Galera, ontem a Capcom lançou o Resident Evil Showcase, um evento onde a gente ia descobrir mais coisas sobre Resident Evil Village, foi anunciado uma demo, foi anunciado um modo multiplayer que vai vir junto com o jogo, enfim, muita coisa foi mostrada pra gente, mas é claro, sempre tem aqueles segredinhos que a gente pode descobrir olhando um pouco mais atentamente pro trailer. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, se você curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal que eu sei que mais que 40% de vocês não são inscritos, então vamos fazer parte aqui do nosso clã. Bom, pra análise de hoje a gente não vai tratar 100% de todas as coisas do trailer, teorizando o que pode acontecer, não, vamos tratar de pedaços que são realmente importantes com o menor espaço de tempo possível pra fazer essas explicações, chega a mais. A primeira coisa que eu acho importante a gente falar, na verdade, tem a partir dessa imagem que a gente tem aqui, como a gente vai ver conforme o jogo, a gente vai perceber um tema meio que de casas, um tema meio que de uns espaços meio que diferentes, e a gente vai tendo um pouco mais de contexto nessa situação. Como vocês podem ver aqui, a gente tem esse grande painel na parede, como se fosse umas velas ali embaixo, né, e a gente vê três vezes a logo da Umbrella, né, em cima, embaixo e no meio, com uma torre ou algum tipo de pilar aqui central. Então, dá a entender que as coisas estão centralizadas, ninguém mais, ninguém menos, do que na nossa querida Umbrella. Bem, a imagem desse painel é separada em quatro partes, sendo que cada uma dessas quatro significa uma casa, uma casa no sentido de família, né. Essa daqui, que tem uma sereia, é a casa Moreau, ou Morô, não sei. Mas, da direita aqui, nós temos esse cavalo, que é a casa Heisenberg, essa casa aqui em cima, que tem um sol e a lua, é a casa Benevento, e a casa da esquerda aqui, com esse símbolo, com duas espadas aqui atrás, com duas rapieiras, né, é a casa Dimitrescu. Dimitrescu, se você jogou a demo que lançou, né, prestou um pouco mais de atenção, é a casa de ninguém mais, ninguém menos, que o novo crush da internet, né, a dona vampirona aí, ela que é a Lady Dimitrescu. Inclusive, passando aqui rapidinho no trailer, a gente vai ver bastante coisas da casa Dimitrescu do jogo, provavelmente, deve ser a casa mais proeminente durante nossa campanha. E uma coisa que a gente vê, logo antes de dar o corte pra ela, é que a gente entra nessa estrutura, né, a gente tem essa parada aqui, a gente vê um caixão ali na frente, né, a gente tá supondo que, né, por toda, tá vendo ali que são vampiras, né, e, bem, a gente tem um caixão, né, esse caixão, pô, tem o símbolo da casa delas ali, né, com as espadas ali atrás, mas, pelo tamanho dela, né, eu acho que esse caixão tá um pouco pequeno. Então, pode ser que libere alguma das outras, daquelas três, é, outras meninas que ficam com ela, né, deve, talvez, seja um desses caixões aí. Bem, o que talvez a gente possa tirar de um contexto do que isso pode acontecer, é que a vila, né, a gente sabe que temos o cenário da vila e temos o cenário do castelo. Uma coisa que a gente ouviu durante o trailer, durante essa conversa com o telefone, a gente vê que a Lady Dimitrescu fala que o Ethan foi demais pro Heisenberg lidar. Leva a entender o seguinte forma, como a gente sabe que a gente vai partir da vila pro castelo, é bem provável que o Heisenberg seja conta do, né, seja um primeiro espécie de bossa, um primeiro encontro, né, durante a vila e, depois, quando a gente for no castelo, a gente vai lidar com a Lady Dimitrescu, né. Então, a gente já viu aí duas casas sendo tratadas, mas ainda faltam mais duas ali pra gente ver aparecendo no jogo. Então, é capaz de a gente ver, talvez, outras casas se aparecerem em formato de bossa, em formato de inimigos, em outros tipos de encontros. Há alguns outros detalhes importantes aqui, durante essa conversa com essa mulher, que é a Madre Miranda, né, que tá no telefone. A primeira coisa é que ela fala que as filhas dela, né, vai ser muito pra elas lidarem. Então, leva a crer que aquelas três outras pessoas que a gente vê são filhas da Lady Dimitrescu. Filha pode ser alguma coisa mais relacionada ao pacto vampirístico, por assim dizer, ou é filha dela mesma. De qualquer forma, a Madre Miranda é, parece ser a entidade maior, né, o cargo maior. É válido lembrar que nas outras trailers a gente via que as pessoas estavam fazendo meio que uma prece pra Madre Miranda. Então, parece que tem um culto a ela aqui ainda. E ela meio que dá um sermão em cima da Lady Dimitrescu, falando pra ela do ritual e ela compreendendo, né, que o ritual é uma parada muito importante e que ele deve ser seguido. Então, talvez pra ela parar um pouco da obsessão dela com o Ethan e focar mais nos objetivos primordiais deles. Falando no ritual, em uma parte do trailer a gente vê esse altar, essa estátua, essa estrutura, onde a gente vê uma representação bem interessante e que a gente pode dar uma associada. Se a gente olhar atentamente, a gente vê cinco figuras nessa imagem. A gente vê três figuras que estão aqui meio que esfaqueando ou segurando, fazendo alguma coisa em relação a essa figura que tá aqui no meio. Então, a gente tem uma aqui, dois aqui e três aqui. E, por fim, uma figura maior que tá apresentada aqui acima com o capuz. E, é claro, a figura que tá sendo esfaqueada, né, tá sendo morta. Bom, é válido notar que essa figura que tá aqui atrás é muito grande. E a gente tem uma quantidade específica, né, de três figuras, todas femininas. E, por fim, a figura que tá sendo de sacrifício. É bem provável que isso seja uma referência à Lady Dimitrescu, junto com as três filhas dela. E o sacrifício, talvez, seja relacionado ao ritual que elas queiram fazer, que a gente ainda não tem tantos detalhes sobre. Mas é interessante ver essa representação aqui das quatro inimigas que a gente passa durante essa parte do castelo aqui. Beleza, vamos sair um pouco desse negócio de família, de ritual, e vamos partir pra uma cara familiar, que é o Chris, o Ethan e sua família, né. A gente tem uma parte no trailer bem interessante, que a gente vê o Chris, um soldado dele, né, entrando na casa, que parece ser a casa do Ethan, com a bebê dele, que a gente sabe que é a Rose, agora a gente tem o nome pra ela. E dá um close aqui nela, que mais exatamente, a gente tem, inclusive, uma foto de um render dela com a Mia. Esse render que vocês estão vendo aqui, né, então tá, agora já tem um pouco mais de um contexto da história. Inclusive, a gente vê aqui que o livro que a Mia tá segurando é o Village of Shadows, né, o vilarejo das sombras. Que parece ser aquele conto, né, pela roupa, pelo que você tá vendo, aquele conto que ela tá falando lá naquele trailer que a gente viu passado. E pela roupa da Rose, é a mesma roupinha que ela tá aqui enquanto o Chris pega ela, né, o que dá a entender que talvez seja logo depois de ela ter feito o conto, aí, né, no mesmo dia, pelo menos, né, o Chris entrou, matou a Mia e pegou o bebê. Uma coisa que a gente vê é que o Ethan tá abaixado, né, o Ethan foi meio que derrubado naquele trailer antigo e aqui ele tá de pé olhando pro Chris. Então, pode ser que aconteceu alguma coisa e que depois a gente veja o Chris indo embora e a gente não pode fazer nada, né. No outro trailer que a gente viu passado também, o Ethan meio que tava na porta da casa dele falando, Chris, o que você tá fazendo, né. Então, parece ser mais ou menos nessa situação. Mas uma coisa que a gente tem que haver aqui nesse trailer, antes de partir pra parte do gameplay, é essa pessoa aqui, né, essa pessoa que parece que a gente tá, né, fazendo relações, é o Van Helsing, por assim dizer, né, que ele tá com essa arma dele ali grandona e uma coisa muito interessante é que ele é o Magneto também. Ele faz levitar somente os objetos de metais, como a gente pode ver aqui. E ele diz pro Ethan, vamos ver do que você é feito, né. Então, a entender de que talvez ele seja um boss, enfim, ele parecia ser uma pessoa um pouco mais amigável, mas... O jeito que ele falou aqui foi bem amedrontador aqui. A gente tem um close da cara dele. Bom, pode ser que ele seja uma outra pessoa de uma outra casa, né. A gente viu duas pessoas, ou pode ser que ele é o Heisenberg, né. Então, a gente pode teorizar algumas coisas sobre ele ainda. Beleza, essas são as coisas que mostraram no trailer que eu queria passar pra vocês. Claro, se a gente olhar um pouco mais exatamente cada coisinha, dá pra gente achar algumas coisas, tipo algumas portas que indicam alguma parada, alguma outra coisa assim, mas eu acho que de interessante pra gente falar sobre a história que vai conrolar no Resident Evil, é isso que aconteceu no trailer. Mas, durante o Resident Evil Showcase, eles mostraram um trechinho de gameplay com comentários por cima, e lá a gente pode ver algumas outras coisas interessantes que já não tem mais a ver com a história, mas tem a ver com a jogabilidade do Resident Evil. Então, vamos dar uma olhada. Bom, primeiramente, vamos partir pra essa parte, que é onde o Ethan tá nos calabouços, e a gente vai ver um inimigo bem interessante, que lembra um zumbi, só que a grande diferença é que ele tá com uma arma, né. E você viu que o Ethan, ao atirar no braço dele, o inimigo fez dropar a arma. E uma das coisas que a gente já pode ver aqui, ao mesmo tempo semelhantes com Resident Evil 7, mas também acrescentando, é que o Ethan ainda pode fazer aquela defesa pra tomar menos dano, mas também agora ele pode dar um chute pra empurrar o inimigo, né. Não chega a ser o Leon mandando um mote de chute de arte marcial, mas pelo menos a gente tem alguma forma de poder atordoar o inimigo pra tirar o inimigo um pouco mais de perto. E é bem interessante a gente ver que essas armas caem, e elas parecem, né, de acordo com o íconezinho aqui, que dá pra você pegar elas de alguma forma. Então, pode ser que a gente use essas armas de alguma forma ou outra, mas é interessante, será que vai dar pra gente pegar uma espada e sair dando espadada nos outros? Enfim, dando um disclaimer, pode ser também que isso aqui seja, tipo, um item que caiu, né. Não dá pra gente ter 100% de certeza que esse item que dropou aqui é a arma, que esse gol, um zumbi, tava, né. Outra coisa que a gente finalmente vê o gameplay desses lobisomens que a gente vê aqui, e tem esse inimigo a la Sasquatch, que parece o Executioner do Resident Evil 5, né. E a gente vê aqui que eles realmente, eles têm esse movimento que as pessoas que jogaram a beta falaram, inclusive, deles terem movimento um pouco mais de desviar. E a gente vê que esse Sasquatch, ele é absurdo. Ele chega atacando até os próprios inimigos em direção a você. Então, ele não é um inimigo lento, apesar do tamanho, mas ele sim vai atacar tudo que ele vê pela frente, mesmo se for aliado. Então, a gente pode até usar isso um pouco a nosso favor, pra ajudar um pouco o nosso combate. A gente tem também os clássicos barris explosivos, né. Basicamente, todo Resident Evil, depois do 4, tem. E, né, que serve um pouco pra ajudar um pouco nesse monte de zumbi, um monte de inimigo, né, que a gente tá vendo aqui agora. Não lobisomens, zumbi não. Por fim, uma outra coisa que é mostrada aqui no gameplay é o nosso mercante, que é chamado de Duke. E, como a gente vê, ele é esse cara que ele aparece numa espécie de carroça. E, aqui nele, a gente já vê algumas coisas que a gente vai poder comprar, né. A gente tem armas, a gente tem balas, a gente tem facas aqui, temos remédios. Todo tipo de coisa que a gente pode usar no jogo, dá pra gente comprar aqui. Então, é interessante que a gente tem alguma variedade de coisas. A gente vê também, né, ele, além de ter os suprimentos, a gente tem armamento e também a moeda do Duke, né. Deve ser pra você vender alguma coisa. Ao fazer no armamento, a gente faz uma melhoria nas nossas armas, né. A gente pode melhorar o poder de fogo dela, a frequência de tiro, a velocidade de carregamento e também o tamanho do paint. Então, tem umas customizações, né, igual a gente já viu, tipo Resident Evil 4. Então, a gente tem uma interface aqui bem interessante, que dá pra ver mais ou menos o nosso poder de fogo, o nível que tá aqui do lado, né, e as nossas armas que a gente pode melhorar. Então, recursos, né, vão ser uma coisa de... Recursos de dinheiro, vai ser uma coisa que a gente vai usar bastante, não só pra comprar, mas pra melhorar armas e comprar mais suprimentos, mais armas, essas coisas. Eles falaram que ele é um personagem interessante, que a gente vai encontrar ele de diferentes formas, em diferentes situações. A gente vê em alguns casos que ele parece que tava... Sei lá o que ele tava fazendo, ele parece que tava dormindo. Mas, enfim, vai ter um... Não vai ser só um personagem que você vai chegar e vai tá do meio do nada e... Não, vai ter... Parece que vai ter alguma circunstânciazinha ali, tipo um easter eggzinho pra deixar aí o personagem dele um pouco mais interessante, por assim dizer. Quanto aos recursos, a gente vê aqui que é basicamente do que a gente já tá acostumado. Cachotes, achar lugares que tão com vidro, que tem alguma coisa atrás, jarras, qualquer... Esse tipo de negócio que dá pra gente quebrar, vale a pena a gente quebrar que a gente pode achar não somente itens, mas também dinheiro e coisas que a gente pode acabar vendendo pro Duke, né? E a gente também tem um colecionável dessa vez que é um bodinho, né? Lembra do Mr. Hakun que a gente achava lá no Zorizantivo 2.5, por exemplo? Aqui vai ser esses bodinhos, mas parece que vão funcionar da forma similar. No geral, molecada, é isso que a gente viu. Mais uma vez, é claro, não foi uma análise 100% profunda no trailer, mas eu acho que são os pontos mais interessantes que dá pra gente ter tanto da história quanto do gameplay. É um jogo que eu tô bastante animado. A gente já fez aqui a gameplay da demo, né? Foi o último vídeo que a gente fez aqui no canal. Se você ainda não viu, vale a pena ver lá. E a demo, como eu falei com vocês, eu não acho que ela faz jus ao que a gente vai passar durante o jogo. Já que a demo a gente passa com uma pessoa que não dá pra usar defesa, não tem arma, mas dá pra ter uma ideia do level design um pouco, do jogo, do tipo de narrativa, do sound design do jogo que tá muito bom. Então, se você tem o Play 5, vale muito a pena você baixar aí, já que é de graça. E a demo não tá disponível em outras plataformas, mas a Capcom vai lançar outras demos que vai ser multiplataforma no caso, né? Então, aguardem aí que uma hora ou outra a gente vai ter uma outra demo que eu acredito que vai ser um pouco mais justa ao tipo de jogo que o Resident Evil 7 é. Mas, mesmo assim, eu ainda gostei da demo. E, cara, eu tô bastante animado. Vê essas coisas de história, a gente vê tipo de casas. Tudo bem, tá lembrando bastante o Resident Evil 4? Tá, né? A gente tem uma vila, tem castelo, mas as circunstâncias estão bem diferentes também. A gente tem essa pote do Ethan com o Chris. Então, tem várias coisas aqui que tá pra acontecer que já diferem bastante do Resident Evil 4. Só o fato de ter vampiro e lobisomem, né? Já dá uma parada diferente. E o Van Helsing a la Magneto, né? Que a gente ainda não sabe se é o Heisenberg ou se é de alguma outra casa ou se não é de nada, né? É uma coisa completamente diferente. Tem muita coisa ainda pra gente ver e que eu tô bem animado. Mas, molecada, é isso. Me diz aí o que vocês acharam das paradas. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E, no geral, tá animado aí pro Resident Evil Village? O que você achou de todos esses detalhezinhos de história que a gente viu a partir desses pedacinhos que a gente pôde dar uma destacada durante o trailer? Deixa aí nos comentários. Se você quiser dar uma ajuda, dá uma olhada no link do nosso PicPay que tá na descrição. Assinando lá, você vai ganhar algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente. Só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas, se quiser dar uma ajuda mesmo com o Promensal, nós estamos com a baquinha para a RTX 3080. Renderizar vídeos agora que a gente tá em 4K. É uma tarefa bem pesada pra nossa placa. E, cara, gostaria muito de poder trazer o Resident Evil Village pra vocês numa versão do PC com Ray Tracing, tudo no talo. Então, se você puder ajudar a gente a trazer esse conteúdo de qualidade, o link da vaquinha tá na descrição. junto com uma rifa valendo o Resident Evil Village. A gente vai sortear uma semana antes do jogo sair. Então, no dia 2 de maio, no domingão, no Alive do dia 2 de maio, a gente vai sortear. E dá só doar R$10 pelo link do PicPay pra ajudar com a nossa RTX e você já vai estar concorrendo ao Resident Evil Village. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Caio trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais. E até mais.